Olá! Super treino hoje pra você queimar gorduras e sobras que estão te incomodando e chegar naquela roupinha que você quer, ok? Vem com a gente! Esse treino vai ser um cardio e eu quero que você faça tudo direitinho e até o fim. É muito importante que você chegue até o fim do treino, ok? Dê um joinha aqui pra nós, compartilhe e se inscreva no canal e isso é gratuito. Vamos começar? Primeiro, você vai aquecer e vai fazer polichinelo ou essa. Esse exercício alternativo aqui pra você que não pode com impacto. Um minuto, vamos lá! Começou! Vai esquentar! Tem que esquentar! Tem que suar! Vambora! Vira aí! Contra abdômen e respiração normal. Vambora! Vambora! Muito ânimo, minha gente! Faça com energia! Vai! Vambora! Aqui completamente sem impacto. Vem com impacto. Vambora! Vambora! Deu! Respira 10 segundos! Vambora! 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 essa opção, coloca as mãos no chão, faça uma prancha, depois coloca o peito contra o seu joelho, sobe uma perna, faz a escalada, sobe a outra, empurrando o peito para a sua perna, aí volta, faz a prancha, repete, empurra o peito, sobe um, sobe o outro, volta, prancha, ok? Segunda opção, no sofá, você vai conseguir, colocou a mão, fez a prancha, foi, um, dois, feita a prancha, foi, um, dois, vamos lá? Um minuto, atenção, preparou, começou, contra abdômen, contra abdômen, você vai conseguir, pegar o caminho certo, com a execução, contra abdômen, respira, respira, 10 segundos. Maravilha, próximo, fica de perfil, por gentileza, você vai saltar, tá? Essa opção é com impacto, essa 100, apesar dele estar no tatame, que é macio, ameniza o impacto, ele está com tênis, não deixe de fazer com o seu tênis, ok? Maravilha, opção número 1, vai, 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 ok? Começou! Quatro abdômen, Quatro abdômen, Continue, braço paralelo, suba bem o braço, Deu, respira, 10 segundos. Muito bem, o próximo exercício, você fica de joelhos, coloca as mãos no chão, embaixo dos seus ombros, Aí você vai estender uma perna, trabalhando posterior, e um braço que trabalha costas, braço, corpo inteiro. Vai voltar, vai subir, com o apoio da ponta do pé, empurrar o peito contra o joelho, e voltar. Aí, você faz a outra perna e o outro braço. Voltou, empurra o peito, e volta, ok? Essa é a opção número 2. A opção número 1, para você que acha que isso é muito difícil para você, é essa. Vem comigo. Você tá aqui, mãos embaixo do ombro, pernas aqui, estende um, voltou, estende o outro, acha o equilíbrio, voltou, ok? Um minuto, opção 1 ou 2. Você escolhe de acordo com o seu condicionamento, com a sua evolução, tá bom? Atenção, um minuto. Começou. Estenda bem o braço, contrai bem o abdômen, tenta manter, isso, a perna lá, por um segundo, ó, ou dois, e volte. Opção 1 e opção 2, que exige um pouco mais de você. Respira. Respira. 10 segundos. O próximo, opção 1, polichinelo. Estando o braço. Muito bem. Segunda opção. Abre e fecha, coloca a mão e afasta a perna lá atrás. Abre e fecha, troca a outra perna, ok? Na velocidade que você conseguir. Pode deixar potente o exercício, se você conseguir, ok? Deja aí aqui, vamos pra 1 minuto. Atenção. Começou. Aqui, sem saltar, sem impacto, mas numa velocidade cardio. Vambora! 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 Veja aí! Vou deixar a barra já meвод. Como muito gostoso, meus amores? Tchape. Você deve que vá esperança para você, né? Vamo, v animations de tudo, né? Respira 10 segundos. Agora, duas opções de novo. No sofá e no chão. Vou mostrar primeiro a segunda opção. Você faz a prancha. Contrai bem seu abdômen. Olha reto. Isso. Mãos embaixo dos ombros. Cruza um pé. Volta. Cruza o outro. Simples assim. Só. Eu não consigo fazer prancha no chão. Vem comigo. Apoia no sofá. E faça a mesma coisa. Maravilha? Vamos lá? Vamos começar. Atenção. Preparou? Começou. 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 Simbora! Respira! 10 segundos! Maravilha! Agora, se você tiver de tênis, tiver uma boa resistência, faça isso! Segunda opção! Saltou, corridinha pra trás! Saltou, corridinha pra trás! Se você não pode, com impacto, por qualquer motivo de saúde, faça aqui, ó! Saltou, corridinha pra trás! Saltou, corridinha pra trás! Vamos lá! Um minuto até estar! Começou! É divertido! Paca junto com a gente! Ombro pra trás, olha pra frente! Olha pra frente, Mauro! Você também! Respira! 10 segundos! Agora, aqui! Isso! Os dois aqui, no afundo! Como você tá sem peso, você faz o afundo como você conseguir! Eu só não quero que você jogue o joelho lá pra frente, tá? Isso! O que que vai ser? Fica de perfil, Mauro! Com a gentileza! Vai ser isso aqui, ó! Um! Dois! Um! Dois! Ok? Durante um minuto! Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Começou! Trabalha a parte posterior! Trabalha a glúteo! Isso! Afunda e volta! Você faz o afundo na altura que você conseguir fazer! Se você não consegue ir até o chão, faça um afundo menos baixo, mas faça! Se precisar, utilize algum apoio de uma cadeira ou de um móvel. Coloque a meia ponta no chão, olha! Respire! Dez segundos! Atenção! Agora, troca a outra perna! Um minuto! Vamos lá? Deu! Olha pra frente! Isso! Vai até onde você conseguir! Força no bumbum! Força na perna! Respiração! Normal! Normal! Inspira pelo nariz! Expira pela boca! Capricha no movimento! Meia ponta do pé! Lá atrás, ó! Vai começar a sentir... Isso! Bumbum! E poxa! Respira! Respira! Dez segundos! Quer ter um bom resultado desse treino? Repete ele mais duas vezes Aí sim Você fez três vezes Cada exercício Compartilhe com seus amigos Se inscreva aqui Se você ainda não se inscreveu É no botãozinho preto Isso E dê um joinha pra nós Beijo grande Bom treino